Duas datas comemorativas extremamente musicais são celebradas em 13 de julho, o Dia Mundial do Rock e o Dia do Cantor. A primeira comemoração é sobre o gênero mais revolucionário e controverso e perene da história da música. O rock and roll surgiu na década de 50 por meio da mistura de dois gêneros musicais norte-americanos, blues e country. Os ingredientes básicos para uma boa canção de rock são as guitarras distorcidas, contrabaixos, baterias e, claro, os cantores, que dividem a tão especial data. Rock não é só música, rock é um estilo de vida, é uma energia, é uma força que está aí há 70 anos. O rock é um estado de espírito, quando você está nervoso você ouve uma música mais nervosa, quando você está de boa você ouve alguma coisa um pouco mais calma e ele vai interagir com o seu humor o tempo inteiro. E eu acho que a grande magia do estilo é essa. Músico desde os 11 anos de idade, o guitarrista, cantor e produtor musical Moisés Martins começou a se apresentar na noite com apenas 14 anos. De lá pra cá, ele consolidou uma carreira permeada por rock and roll e chegou a tocar até mesmo para o cantor Gustavo Lima. Em Patos de Minas, o músico integrou a banda Black Dog e mais recentemente o projeto Blues Machine Society. Para ele, o estilo está sempre se reinventando e não irá desaparecer tão cedo. E tem a questão, cara, da maneira que o rock mescla com os outros estilos. Então, tem o pessoal do hip hop que está sempre usando os loops de rock para fazer suas músicas. O pessoal do sertanejo mesmo, sempre nos shows, acaba cantando alguma coisa de rock. Na própria música sertaneja tem uma vertente que tem muito de rock, muita guitarra, um instrumental mais pesado. E eu acho que esse é um dos fatores da longevidade do rock também. É o fato dele transitar por todos os ambientes. Lisandra respira música e vive do ofício realizando shows, ensinando música e até mesmo vendendo composições musicais. A cantora, que possui uma carreira sólida voltada para a nova MPB, alcança fãs por todo o país por meio de lives no Instagram e TikTok. Eu demorei muito assim para descobrir a minha voz, sabe? Eu comecei tocando violão desde criança e aí lá para a adolescência, para os 15, 16 anos, foi que eu comecei a cantar. Estava em casa, tinha umas colegas assim da escola, aí minha mãe, mãe tem mania de fazer isso, né? Falou, nossa, Lisandra canta, vocês sabiam? E aí ninguém sabia. Aí eu cantei nesse dia pela primeira vez, só que aí eu cantei virada de costas assim, de tanta vergonha. Então, desde essa época assim, eu venho descobrindo a minha voz. Para a cantora, a música tem um poder transformador e uma das maiores experiências foi vivenciada em um show ocorrido no palco do Sérgio Senat durante o lançamento de um disco. Eu lembro que foi um show que eu fiz em setembro de 2019, de lançamento do meu primeiro EP. E a gente que canta, a maior, assim, felicidade é poder ver as pessoas cantando as músicas que a gente escreveu, assim. Então, esse momento, acho que eu vou levar para sempre, assim, comigo, que foi o pessoal que estava lá no teatro, né, no show, cantando o refrão junto comigo de uma música minha que se chama Varanda. E aí estava escuro, assim, e tal, e todo mundo com a lanterninha do celular. E todo mundo, assim, eu nem escutava a minha voz direito, escutava só a voz da galera. Então, assim, foi um momento bem especial para mim. Será tarde pra não dizer que sim eu tô louca por ti.